Oi gente, tudo bom? Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre alguns pontos que motivam o seu cachorro a fazer xixi e cocô no lugar errado e de que forma você pode ajudar ele. Você provavelmente chegou nesse vídeo porque você tem algumas dúvidas sobre xixi e cocô no lugar certo. Seu cachorro provavelmente está errando o lugar e você não sabe mais o que fazer. E eu gostaria que você se inscrevesse no canal, compartilhasse com seus amigos para essa informação chegar para o maior número de pessoas possíveis. Quando o cachorro faz xixi ou cocô no lugar errado, a primeira coisa que o tutor pensa é tá fazendo birra, que cachorro mal criado, que porco. É ou não é? Eu sei que sim, porque eu tenho três cachorros e já passei por isso três vezes. Os filhotes, inclusive, eles têm mais tendência a fazer xixi no lugar errado porque eles estão ali aprendendo e a gente precisa dar muita atenção e ter muita paciência. Um ponto importante com relação a animais que fazem xixi e cocô no lugar errado são questões emocionais que dizem respeito à ansiedade, estresse e tédio. Vamos idealizar um mundo ideal para o cachorro. É ele viver solto, tendo acesso à água, à mato, à terra, porque isso é uma coisa de ancestrais, né? Tá no DNA do cachorro. Mas claro, ele é um animal 100% adaptado a ser um animal doméstico, a viver em pequenos ambientes, mas ele continua tendo algumas necessidades, como, por exemplo, gastar energia. Então, um animal que, por exemplo, passa muito tempo sozinho ou que não tem uma rotina de atividades, esse animal pode se tornar um cachorro mais estressado, um cachorro mais entediado. Isso pode fazer com que ele crie alguns hábitos, né? Então, alguns cachorros tendem a destruir a casa. Tem cachorro até que gosta de destruir somente as coisas do dono, né? Porque é uma forma dele chamar a atenção. Ou ele tá entediado porque ele não tem passeios regulares. Então, ele tem muita energia e não sabe como gastar. Isso pode desencadear, por exemplo, numa coprofagia, que é quando os animais comem as próprias fezes. E acredite ou não, o xixi e o cocô no lugar errado. Isso também é uma forma dele demonstrar pra você que tem alguma coisa errada acontecendo, que ele tá, de certa forma, incomodado. É uma forma dele chamar a sua atenção. Então, é muito importante você conhecer o seu cachorro pra saber identificar se isso é um hábito ou pode estar se tornando algum problema. E quando a gente fala em gasto de energia, a gente fala numa rotina mesmo de gasto de energia, não só física, como também mental. Pro cachorro é muito importante ele ter bons momentos com o dono, né? E assim, eu entendo que na correria do dia a dia, trabalha-se fora, de final de semana tem um milhão de coisas pra resolver. O cachorro acaba ficando meio de lado, né? Por mais que ele te acompanhe em algumas atividades, é importante você estabelecer uma rotina pro cachorro. De repente, meia hora por dia, uma hora por dia, onde você vai dedicar 100% da sua atenção a ele. Você vai dar petisco, vai brincar, vai ensinar alguns comandos, por exemplo, como sentar, dar patinha. Vai esconder petiscos pela casa pra que ele possa procurar. Isso é uma coisa muito importante. Vai fazer com que o seu cachorro se sinta querido, recebendo atenção e gaste energia física e mental. Passeios, por exemplo, na rua, destinado a ele. Então, vamos passear com o cachorro, não vamos ao shopping, fazer compras e levar o cachorro. Vamos levar o cachorro pra passear, deixar ele farejar, ter contato com o ambiente físico, conhecer outros animais, outras pessoas. Isso pra ele é de extrema importância. Diminui muito o nível de energia e também o estresse e o tédio. Consequentemente, ele acaba fazendo as necessidades no lugar certo, entendendo ainda mais a sua expectativa. Então, vale a pena você observar como tá a rotina do seu cachorro e se você tem um tempinho dedicado pra isso. Outra coisa importante também tem a ver com rotina, mas nesse caso é rotina de alimentação. Você sabia que é importante o seu cachorro ter uma rotina de alimentação? E eu vou explicar por quê. É que o cachorro, na maioria das vezes, depois que come, ele tende a evacuar 15, 20 minutos depois que ele come. E isso vai fazer com que você tenha controle de quantas vezes ele vai evacuar e também mais ou menos os horários em que isso vai acontecer. Assim, você vai poder direcionar o seu cachorro pro ambiente onde você quer que ele faça o xixi e cocô, observando os sinais que ele dá nesse momento. Então, ele termina de comer, brinca um pouco. Quando ele começar a farejar, a raspar na porta, a girar em círculos, você vai saber que aquele é o momento que ele vai querer evacuar. E aí você consegue direcionar ele pro lugar certo. E quando a gente diz em rotina de alimentação, é, por exemplo, você ter alguns horários certos pra dar alimentação pro seu cachorro, pra fornecer a ração pra ele. Então, eu normalmente sugiro que seja dada a quantidade diária de ração duas vezes ao dia. Então, antes de você ir pro trabalho e a hora que você chegar. Divide a porção em duas partes. Então, o cachorro vai ter todo dia um horário pra comer e, consequentemente, horários muito próximos de evacuar. Uma coisa que eu sempre pontuo é com relação a deixar a alimentação disponível pro cachorro. Não é uma coisa recomendada. Por quê? Primeiro que o cachorro vai poder comer durante o dia todo, a hora que ele quiser. E isso vai fazer com que ele faça cocô e xixi também o horário que ele quiser. Então, assim, é importante você estabelecer essa rotina. Não deixar a ração disponível pra que ele não coma o dia inteiro. Isso vai evitar com que ele coma mais do que ele precise. E também a ração, quando fica muito tempo exposta, ela começa a perder as propriedades dela. Então, o legal é você disponibilizar a ração apenas no momento em que seu cachorro vai comer. Outra coisa são os gatilhos, né? Isso é uma coisa que motiva muito o cachorro a fazer xixi. Então, vamos supor, o cachorro ainda tá num processo de aprendizagem. Ele ainda não sabe exatamente onde é o lugar certo de fazer xixi e cocô. E vamos supor que ele faça o xixi no tapete da cozinha. E lá é um lugar que você não quer que ele faça. Mas ele ainda tá aprendendo. Então, é importante você eliminar os gatilhos que fazem com que seu cachorro faça o xixi naquele lugar. E o tapete da cozinha? Qual que é o gatilho? É o próprio tapete. Então, você precisa eliminar os gatilhos, o que faz o seu cachorro querer fazer xixi naquele lugar. No caso de tapete, paninho, você tem que eliminar eles até que seu cachorro entenda onde é o lugar certo, onde ele se acostume a fazer as necessidades. Então, por um período, você vai precisar tirar o tapete da cozinha, por exemplo. Ou então, o tapete da sala. Ou então, aquele ursinho de pelúcia que fica no chão e que seu cachorro toda vez faz xixi. Você tem que remover e eliminar os gatilhos. Isso vai ajudar também o seu cachorro a entender onde que é o lugar certo. E um ponto que se ouve falar demais, principalmente em cães machos, é a demarcação de território. Quando o macho faz, por exemplo, o xixi no lugar errado, por exemplo, no pneu do seu carro, não quer dizer, ele não está querendo mostrar para você nada, que ele manda, ou que ele é o dono do lugar, ou que ele é folgado, não. Ele está agindo assim por algum instinto. Seja ele gatilho, ou seja também por uma questão hormonal. Vamos supor, o macho, ele é muito sensível. Então, ele consegue sentir o cheiro de uma fêmea no cio a quilômetros de distância. Coisa que nós humanos não temos capacidade. Então, às vezes, ele cria esse hábito de fazer xixi por sentir cheiros externos que motivem ele a fazer o xixi e demarca o território. Lembrando que a demarcação de território é uma forma deles se comunicarem entre eles. Por isso que eles se cheiram. É por isso que, às vezes, o seu cachorro está andando, já fez todo o xixi do mundo, e ele continua levantando a patinha e fazendo um pinguinho de xixi. Naquela urina e nas fezes, contém algumas informações que passam de um cachorro para o outro. Para o humano, isso é meio maluco, mas para eles isso faz todo sentido. É uma questão mesmo de extinto, uma questão hormonal, uma questão de um dom que eles têm, do olfato muito apurado. No xixi, no cocô do seu cachorro, contém todas as informações que ele quer passar para o outro cachorro. Por exemplo, se ele é macho ou fêmea, se ele está em um período fértil, se ele é idoso, se ele tem algum problema de saúde, a idade dele. É muito interessante. Então, esse ato de urinar em diversos lugares é sim uma demarcação de território, não necessariamente para dizer quem manda no local, mas para transmitir informação para outros animais. Ah, e como que eu posso ajudar o meu cachorro nisso? Porque tem machos que fazem tanto xixi, até fêmeas, mas é mais comum em macho. Em tantos lugares, o dia todo, o dono fica até agoniado, não sabe o que fazer. Isso realmente gera uma ansiedade no cachorro. E uma coisa que pode ser feita, que ajuda a diminuir essa dose hormonal e deixar o cachorro um pouco mais tranquilo, é a castração. A castração traz inúmeros benefícios, tanto para as fêmeas, quanto para os machos. E aí vai ajudar bastante também o seu cachorro que faz xixi no lugar errado, a diminuir essa carga hormonal. E, consequentemente, ele vai fazer menos xixi em lugares errados, e também se tornar um cachorro um pouco menos ansioso. Então, eu acredito bastante que a castração pode ajudar bastante em cães que fazem muito xixi, para marcar território em lugares errados. E o último ponto, mas não menos importante, diz a respeito da saúde do seu pet. Às vezes, se ele adquiriu esse hábito, ele pode estar com algum problema de saúde. Ou, de repente, uma pedra nos rins. Ou, então, com uma incontinência urinária. Então, é muito importante você fazer um acompanhamento com o médico veterinário, conhecer bem o seu cachorro, para poder identificar a diferença entre um xixi de demarcação de território, de estresse, ou relacionado à saúde. Então, eu espero que esse conteúdo tenha ajudado, te orientado e esclarecido a algumas dúvidas. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado, te orientado e esclarecido a algumas dúvidas. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá.